Olá amigos e amigas de Pau Brasil, aqui quem fala é o Dúrico Júnior, deputado federal e eu quero aqui fazer o registro de parabéns pelos 59 anos de emancipação política de Pau Brasil. Eu quero aqui em especial agradecer a perfeita Babi por tudo que ela vem contribuindo para o desenvolvimento dessa cidade. Eu, através do mandato de deputado federal, sempre tive a oportunidade de ajudar Pau Brasil através de emendas parlamentares, recursos, benefícios que chegaram na porta e atenderam quem mais precisa. Quero também cumprimentar o ex-prefeito Antônio Prado, que sempre nos procurou para trazer melhorias e benefícios para atender o seu povo. Quero dizer que nós já fizemos muito para o Pau Brasil, mas podem ter certeza que o nosso compromisso continua e que temos ainda muito mais para fazer. Conte comigo, estamos juntos! Valeu!